E esse é meu contato com a Vara É online, meu trabalho é virtual Inclusive nós temos um evento chamado Coleta Virtual Não sei se eu quero falar sobre isso agora Que é onde a gente verifica Ao vivo a assinatura Da autora E isso é feito Online A gente abre uma sala de conferência E a gente se encontra lá Autora e seu advogado E a escola também encaminha O material Tem um material Lá na plataforma Que a gente encaminha para que faça as assinaturas Conforme a gente pede E a gente depois analisa aquelas assinaturas Então assim, tudo é feito online Eu nunca fui numa Vara para fazer isso Então Não tem essa De presencial não Isso é fantástico Porque muitas pessoas querem essa qualidade de vida De poder ficar perto dos seus filhos Ficar perto das pessoas que ama E me diz uma coisa Você falou Num determinado trecho da sua fala Que você fala Que é formada Pela Jus Experte Que você teve a formação aqui E qual o acolhimento dos tribunais Qual o acolhimento das varas Quando você fala isso? Olha, eles dispostam, né, professor? A Jus Experte tem profissionais excelentes Entregam o laudo de excelência Inclusive tem um modelo no curso Na plataforma do curso Claro, a gente vai colocando os nossos topzinhos Mas a escola dá um suporte Excelente nesse sentido Nós não precisamos Confeccionar um Um laudo do zero Então assim Isso dá um conforto Para quem está nos nomeando Porque tem uma solução ali Tem um supra-sumo ali Naquele laudo ali Que eu tenho que agradecer O professor Rodrigo Que é a tabela Aqui é a tabela do excel Que ele montou ali É Eu acho que o juiz já fica esperando Sabe? Porque é uma tabela Que mostra os 22, né Aspectos da assinatura Né? Nos seus lados Subjetiva e subjetiva E assim Eles batem um olho ali Já sai a porcentagem Já vê a porcentagem Já vê Que O perito estaria dizendo Que é convergente Ou divergente Então ali Eu acho que isso é um conforto Para o juiz que chama Obrigada 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 Obrigada